Não, não! Como assim? Ah, mas eu não vou ter que lutar contra o Toriel! Não quero não! Como que sai? Vamos poupar! Vamos poupar ou fugir? Não, vamos poupar! Oh, Toriel! Oh, Loro! Uh! Fala, qual foi? Sejam bem-vindos ao meu canal e aqui quem fala é o God. Vou trazer para vocês mais um episódio de Undertale. Opa, que hoje eu nem me lembro. Não me lembro, não me lembro bem, muito bem onde eu parei. Ah tá, eu tinha que continuar. Essa luzinha aqui... Ah, foda-se. Eu salvo, eu salvo. O que é isso? Fantasma, tem um fantasma aqui. Tá dormindo. Fantasma tá... Tá se escondendo? Não, não. Deixa ele quietinho. Tá, vamos mover a força, tá? Não tem como passar assim, então vamos mover-lhe a força. Vamos mexer nesse erro aí. Claro, sim, óbvio. Opa! Tá, vamos lá. Vamos agir de uma maneira aqui. Vamos... Vamos animar ele. Ele não parece muito animado. O que que ele tem? Tá chorando, tá chorando. Oh, 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 oh! Oh! Não! Não fez isso não, bicho! Parece um pouquinho... Parece um pouquinho... Ah, tá. Então ele tá ruim. Então vamos... Vamos lá. Continua animando ele. Ele tá quase... Tá quase lá, hein. Opa! Isso é ruim. Tá, então... Vamos checar ele. Opa! 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 Caralho! Ih, meu Deus do céu. Tá bom. Vamos agir... Não, não, não. Vai pra lá. Nossa, mano... Tá, beleza. Tô fazendo merda aqui, mas... Vamos sobreviver esse aqui pra que eu não faça merda na próxima. Ele tá chorando. Vamos... Ter piedade? Vamos poupar ele. Ele não quei, não quei, não quei. Beleza. Ele tá mal, tá mal ele. Ele tá chorando ainda. Calma aí. Tá, vamos agir então. Mostra algo aí. Que isso? Ah, é claro que eu gostei, maluco. Nossa, mano. Que foda. Tá, então vamos animar. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Tá, vou por aqui depois. Eu queria linha reta aqui. Araenhas. Eu não vou nem mexer nisso aí, que eu tenho certeza que vai ter batalha. Sapos. Não vou falar com eles também, não. Acho que não é necessário. Eu vou ignorar. Ué? Fala, minha... Minha... Minha vaquinha. Beleza. Ok, tudo bem. Não é aqui. É aqui. É aqui. É aqui? É esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo aí. Ó, alavanca. Aqui, ó. Pronto. Acabou. Acabou o problema. Vamos embora agora. O que que é isso? Então... É um botão apertar. Aperta, vai. Vamos ver o que acontece. Beleza. Não aconteceu nada, então vamos apertar o outro. Nada. Beleza. Um botão que não faz nada. Tá. Ih, cuidado! Oh, carai. O que que aconteceu aqui? O que que tá acontecendo aqui? Tá, vamos pegar aqui o verde Tá, aí vamos passar direto Não aconteceu nada aqui, mas vai ver o que aconteceu Ah, valeu, obrigado por me ajudar a perceber Sobre esse botão aqui, que eu não tinha visto ele Então nós temos que perceber os botões, certo? Cadê? Me deixa fugir, vai Obrigado, obrigado Vermelho Beleza Então o último é verde, eu acho Ó, vamos pro verde aqui Qual a cor desse aqui? Não sei E esse aqui, qual é a cor? Opa, acertei Nossa, mano, isso é muito caro Tem coisa ali, mas eu não vou ir, não Não vou enrolar, não Oh, seus, isso demorou mais do que eu esperava Que como assim? Eu tô aqui, ó Não, tô ótimo Nice, nice Ué Bota aqui, mamãe O que que é isso? É, caralho Sentiu o cheiro? Surpresa, ah, surprise Uma torta de carambra com canela Caralho Eu pensei que deveria celebrar sua chegada Quero que você se sinta vivendo bem aqui Eu deixaria a torta de lesma pra... Nossa, mano, torta de lesma não Ou, aqui tem uma outra só pra você Manda aí Consegui ela O quarto apenas meu Opa Nossa, mano, ela é muito fofinha Ela Cara, não queima a torta não Deixa eu ver aqui Nossa, mano, eu sou muito otário Puto babaca Ô, louro Tem como dormir, caralho Ah, mano Eu tô ali, eu deixei a tortinha Mano, eu deixei a tortinha ali, porra Peguei a tortinha Comi a tortinha Vamos dormir agora Puta que pariu, mano Eu tô ali, eu tô ali, é muito fofa Nossa Peraí E já de pé, pelo que eu vejo Tá Ó, louro É, deixa tudo de prontinho aqui Quando ele é pra casa Não, mas não será Vou magoar ela Vou magoar ela demais Ah, mas vai Vai, vai ter que ir O quê? Ué, não entendi Tá, vamos perguntar como Nossa, mano Eu sei lá, velho Tá, vamos seguir na hora de cadir Só, só cadir Foi sério? Interessante Sim, é Tá Eu quero saber como sair das ruínas Calma aí, Toriel Volta aqui Ela foi lá embaixo Certeza que eu fui lá embaixo Vamos Toriel, por favor Please, please Quero tesouro, Toriel Eu quero Ué Não, não destrói não Toriel, volta aqui Por favor Asgore Olha a criandela, velho Tava meio Meio que Odiosa, mas Cheio de raiva Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não, não Como assim Ah, mas eu não vou ter que lutar contra Toriel Não quero não Como que sai Vamos poupar Vamos poupar ou fugir Vamos Não, vamos poupar Ô, Toriel Ô, Loro Uiu Não, não, não Não quero lutar Nossa, o Toriel é muito fofinha Não quero lutar contra Toriel Ô, não quero lutar contra Toriel Por favor Não tem que fugir de tudo agora Nossa, só tenho nove de vida Vai lá pra cá Opa Opa Ai Dei cagada Me deixe fugir Me deixe Fugir Opa Opa Me deixe fugir Me deixe fugir O que você está fazendo Tô querendo ir embora Ai Mas eu não duvido que ela vai ter que ir a me matar Ataque ou fuja Não vou fugir não Caralho Sabia Toriel não vai Não vai me matar Não vai deixar Eu quero Vai Toriel Toriel Eu te amo Toriel Não faz isso comigo Toriel Vai Hoje comigo Eu fujo Eu não vou lutar contra você Fique sabendo disso Nossa, eu não sabia Nossa, ela é muito boazinha Ela demonstrou muito boazinha Eu ia falar que ela é uma pessoa falsa Mas do jeito que ela falou ali Não, ela é boazinha sim Não vou parar de te olhar desse jeito Toriel Me deixe Eu não quero Não vou Eu sei que você quer ir pra casa Mas Por favor Poxa, nossa mano Olha só Olha a cariandela Nossa, mano Tá me dando mó Mó dozinho aqui Olha só Por favor Mano Dá boa vontade de desistir E levar lá pra cima Acabou a série, cara Gente Acabou Olha só É isso Olha isso Acabou a série, pessoal Valeu Pratético, não é? Ah, ela tá triste por causa disso Na verdade, ela deve ter visto Por causa de gente morrer, eu acho Por que? Não entendi Nossa, mano Ela é muito fofa Caralho Caralho, mano Caralho Esse joguinho aqui Tá do caralho Valeu Emerite, viado Me ficou me perturbando Tempo pra jogar essa coisa aqui De falar a verdade Jogo é muito bom Jogo é bom Jogo é bom Jogo é bom Ah, você de novo Como assim? Não entendi O que ele quis dizer com essa merda aí? Sai daí, florzinho Sai daqui, ó Bicho feio Lazare Vamos, vou tacar um foguinho em você aí Quero ver se você vai fazer Otá Bom, meu Deus Isso tá tudo tão claro como um dia E assim começa Undertale O game Eu acho que aqui É o começo mesmo, né? Criado por Toby Fox É, Toby Fox Muito legal Esse jogo que você fez aí, bicho Bicho Que jogo bacana Que jogo bacana Esse que você fez Agora vamos Vamos correndo pro salve aqui Sei que tem um salve Essa porra O que que é isso? Não mano Você não sabe Complementar Um novo colega Tire-se e aperte E a mão Tem que falar devagacinho Desse jeito? What the fuck? Filho da puta É, eu sou Sans Valeu, Sans Esqueleto Caça-humanos Meu Deus do céu Isso era pra ser um prisão Isso não é um abajur Isso é Nossa, mano De forma conveniente Entendeu? Nossa Puta que pariu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foi bem goloso Meu Deus Próximo, irmão Puta que pariu Puta que pariu Meu Deus Meu Deus Ai, caralho Adeu, moça Merda Eu sou duro Eu sou duro Meu Deus Nossa, mano É sério Os dois 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 Coisa Meu Deus Meu Deus Não Realmente As piadas São muito boas Algum tipo De pedagem Ah Na verdade Eu dei Deu Desculpa Mas podem fazer Um rolo Claro Valeu, amigo Obrigado Oh, finalmente Salve Bom, galera Eu vou sabendo por aqui E realmente Esse jogo aqui É do caralho Nossa, mano Muito bom Esse jogo Muito bom Esse jogo Obrigado Por terem me recomendado Esse jogo Bom, pessoal Vou acabar No vídeo Por aqui Se você gostou Do vídeo Dá aquele like Dá aquela compartilhada Para me ajudar A avançar para frente Logo teremos Mais vídeos Eu vou trazer Mais de Yu-Gi-Oh Para o canal Eu não vou falar Muito sobre isso E Alien no sábado Valeu Falou